O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 31, a visita de Zacarias, santidade de José e obediência aos sacerdotes. Maria Valtorta escreve dia 8 de junho de 1944. Vejo o longo salão onde vi o encontro dos magos com Jesus e a adoração deles ao menino. — Compreendo que estou na casa hospitaleira em que foi acolhida a Sagrada Família. E é aí que assisto a chegada de Zacarias e Isabel não veio com ele. A dona da casa fará correndo até a varanda ao encontro do hóspede que está chegando e o conduz junto a uma porta onde bate. Depois, discretamente, se retira. José abre a porta e solta uma exclamação de júbilo ao ver Zacarias. Ele o faz entrar em um quarto pequeno com um corredor. — Maria está dando de mamar ao menino. — Espera um pouco, assenta-te, que deves estar cansado. — Disse José. — José arranja lugar para o hóspede sobre a sua cama, assentando-se também ao seu lado. — Ouço que José lhe pergunta sobre o pequeno João Batista. Zacarias lhe responde. — Está crescendo, vicioso, como um potrinho, mas agora sofre um pouco por causa dos dentes. — Por isso, não quisemos trazê-lo. — Está fazendo muito frio. — Isabel também não veio por este motivo. Ela não podia deixar o menino sem leite. Ficou muito triste. — Mas está tão forte a estação. José responde. — Muito forte, de fato. — O homem que me mandaste disse-me que estava-se em casa, quando o menino nasceu. — Sabe-se lá quanto terei sofrido. José diz. — Eu fazia um pouco de fogo, pouco, porque a fumaça fazia o menino tossir. E o frio continuava. Dois animais esquentam um pouco, especialmente lá onde o ar frio entra por todos os buracos. Faltava água quente para lavar o menino. Faltava roupa seca para trocá-lo. Ó, ele sofreu muito. E Maria sofria ao vê-lo sofrer. Se eu sofria, podes imaginar sua mãe. Ela lhe dava leite e lágrimas. Leite e amor. Agora aqui estamos melhor. Eu tinha preparado um berço muito cômodo. E Maria o tinha completado com um colchãozinho bem macio. Mas ficou lá em Nazaré. — Ah, se ele tivesse nascido lá. Teria sido tão diferente. Mas o Cristo devia nascer em Belém. Foi profetizado. Disse Zacarias. Maria que ouvira aquelas vozes e entra. Está toda vestida de lã branca. Tirou o vestido escuro que usava na viagem e na gruta. E está toda branca com suas vestes. Como a tenho visto outras vezes. Não tem nada sobre a cabeça. E nos braços tem Jesus que está dormindo. Saciado de leite. Envolvido em suas cândidas faixas. Zacarias se levanta reverente. E se inclina com veneração. Depois se aproxima e olha para Jesus com os sinais do maior respeito. Está encurvado não tanto para vê-lo melhor. Quanto para render-lhe homenagem. Maria oferece o menino a Zacarias do Toma. Com tal adoração que parece estar elevando um ostensório. É de fato a hóstia aquele que ele tem em seus braços. A hóstia já oferecida e que será consumida. Depois de ter se dado aos homens como alimento de amor e de redenção. Zacarias devolve Jesus a Maria. Todos se assentam. E Zacarias repete a Maria o motivo pelo qual Isabel não veio. E a pena que ela sentiu por isso. Ela tinha preparado nesses meses alguns tecidos para o teu bendito filho. Eu os trouxe para ti. Estão no carro lá embaixo. Ele se levanta e vai lá fora. Voltando com o pacote grande e outro menor. Tanto do pacote grande que José apanhou de suas mãos. Como do outro. Ele vai tirando logo seus presentes. Uma macia colcha de lã. Tecida a mão. Alguns linhos e vestidinhos. Do outro pacote vai tirando mel. Uma farinha muito branca. Manteiga e maçãs para Maria. Pães amassados e cozidos por Isabel e muitas outras pequenas coisas que falam do afeto materno da prima para com a jovem mãe. Dirás a Isabel que sou-lhe muito grata. E a ti também te agradeço, Zacarias. Eu teria muita alegria em vê-la. Mas compreendo suas razões. Também gostaria de rever o pequeno João Batista. Mas o vereis na primavera. Viremos aqui te encontrar. Diz Zacarias. Nazaré é muito longe. Diz José. Nazaré? Mas vós deveis permanecer aqui. O Messias deve crescer em Belém. É a cidade de Davi. O Altíssimo conduziu por meio da vontade de César para vir nascer na terra de Davi, a terra santa da Judéia. Por que então levá-lo para Nazaré? Vós sabeis como os nazarenos são mal vistos pelos judeus. Amanhã este menino deverá ser o salvador do seu povo. E não fica bem que a cidade capital despreze seu rei. Só porque ele vem de uma terra que ela despreza. Vós sabeis tanto quanto eu como é caviloso ou sinédrio. E como são orgulhosas as três castas principais. Além disso, aqui perto de mim poderei ajudar-vos um pouco. E por tudo o que possuo. Não só de coisas materiais, mas de dons morais. A serviço deste recém-nascido. E quando ele estiver na idade de compreender, serei feliz de ser-lhe mestre. Como farei ao meu menino. Afim de obter que ele, depois de grande, me abençoe. Devemos pensar que ele está destinado a um futuro brilhante. E que por isso, deve poder apresentar-se ao mundo com todas as cartas. Para vencer facilmente a sua partida. Ele certamente possuirá a sabedoria. Mas só o fato de que tenha tido por mestre um sacerdote. O sacerdote tornará mais aceito aos difíceis fariseus e aos escribas. E tornará mais fácil a sua missão. Maria olha para José e José olha para Maria. Sobre a cabeça inocente do menino que está dormindo, todo rosado e despreocupado. Cruza-se em uma troca de muda de perguntas. E são perguntas veladas de tristeza. Maria está pensando em sua casinha. José pensa em seu trabalho. Aqui tudo está por refazer. No lugar onde, até poucos dias atrás, eles eram desconhecidos. Aqui não há nada daquelas coisas queridas que foram deixadas lá e preparadas com tanto amor para o menino. E Maria diz, O que vamos fazer? Lá deixamos tudo. José havia trabalhado tanto pelo meu Jesus, sem poupar fadiga ou dinheiro. Havia trabalhado até a noite. Porque de dia trabalhava para os outros, ganhando sustento. Para comprar as madeiras mais belas, a lã mais macia, o linho mais alvo para Jesus. Ele tinha construído colmeias e trabalhado de pedreiro para dar à casa uma disposição melhor, a fim de que o berço pudesse ficar no meu quarto. E aí permanecesse até que Jesus estivesse mais crescido e o berço daria lugar à sua cama. Pois Jesus ficará comigo até a adolescência. José pode ir lá buscar o que deixaste. E onde colocá-lo? Tu sabes, Zacarias, que nós somos pobres. Nós não temos mais do que o nosso trabalho e a casa. Isto é, o que nos dá sustento, sem passarmos fome. Mas aqui, trabalho, poderemos achar, talvez. Mas teremos sempre que pensar em uma casa. Esta boa mulher não pode nos hospedar para sempre. Eu não posso sacrificar José mais do que ele já sacrificou por mim. Oh, eu, para mim não é nada. Eu penso na dor de Maria, a dor de não estar em sua casa. Maria solta duas grandes lágrimas. Eu penso que aquela casa lhe deve ser querida como paraíso, pelo prodígio que nela se realizou. Eu falo pouco, mas entendo muito. Se não fosse por isso, não me afligiria. Trabalhei dobrado e estudo. Sou forte e jovem para trabalhar o dobro do que costumava para prover a tudo. Se Maria não sofrer muito e se tu me dizes que é bom fazer assim, aqui estou. Farei aquilo que vos parecer mais justo. Basta a que Jesus seja útil. Será útil, com certeza. Pensai nisso e vereis as razões de Zacarias. Também se diz que o Messias será chamado Nazareno, objeto a Maria. É verdade. Mas pelo menos, enquanto não estiver adulto, fazer que ele cresça na Judéia, diz o profeta. E tu, Belém, Éfratas, serás a maior, porque ele te sairá o Salvador. Não fala de Nazaré. Pode ser que aquela denominação lhe será dada por algum motivo a nós desconhecido, mas a sua terra é esta. Tu, a dizes, sacerdote, e nós, com dor, te estamos escutando e te atendemos. Mas que dor! Quando verei aquela casa onde me tornei mãe, chora Maria baixinha. E eu compreendo este meu pranto, este teu pranto, ó, eu compreendo. A missão me cessa com este pranto de Maria. E Maria diz, a vó torta, Tu o compreendes? Eu sei. Mas me verás chorar mais fortemente ainda. Por ora, eu te alivio o Espírito, mostrando-te a santidade de José, que era homem, ou seja, que não tinha outra ajuda para o seu Espírito, senão a sua santidade. Eu tinha todos os dons de Deus na minha condição de imaculada. Embora não o soubesse, na minha alma esses dons eram ativos e me davam forças espirituais. Mas ele não era imaculado. A natureza humana estava nele com todo o seu peso grave. E ele devia erguer-se para a perfeição com todo aquele peso, à custa de contínua fadiga de todas as suas faculdades, para poder alcançar a perfeição e ser agradável a Deus. Ó meu santo esposo, santo em todas as coisas, até nas mais humildes coisas da vida. Santo pela sua castidade de anjo, santo pela honestidade de homem, santo pela sua paciência, pela sua operosidade, pela sua serenidade sempre igual, pela sua modéstia por tudo. Sua santidade brilha também neste acontecimento. Um sacerdote lhe diz, É bom que tu te estabeleças aqui. E ele mesmo sabendo o quão milagre maior será a fadiga que irá encontrar, diz, Para mim não é nada. Penso na dor de Maria. Se não fosse por isso, por isso, eu não me afligiria. Basta que isso seja útil a Jesus. Jesus e Maria são os seus angélicos amores. Não amou nada mais sobre a terra. Este meu santo esposo. E desse amor ele mesmo se fez servo. Já o fizeram protetor das famílias cristãs e dos trabalhadores, e de muitas outras categorias. Mas não somente dos agonizantes, dos esposos, dos operários, deveria-se fazê-lo protetor. Também dos consagrados. Qual entre os consagrados da terra, a serviço de Deus, seja ele qual for. Se terá consagrado assim, a serviço de seu Deus. Aceitando tudo, renunciando a tudo, suportando tudo, cumprindo tudo prontamente, com espírito alegre, com humor constante. Como ele fez? Não, não há. Eu te faço observar, Maria, outra coisa, ou melhor duas. Zacarias é um sacerdote, José não é. Mas observa bem com aquele que não é sacerdote, tem um espírito no céu. Mas, que o próprio sacerdote, Zacarias, pensa muito humanamente, interpretando assim as escrituras. Porque não é a primeira vez que faz isso. E se faz guiar pelo bom senso humano. Por isso ele foi castigado. Aqui ele está tendo uma recaída, ainda que menos grave. Ele havia dito sobre o nascimento de João. Como vai acontecer isso, se eu já estou velho e minha mulher é estéreo? Agora ele está dizendo, para tornar mais fácil a sua missão, o Cristo deve crescer aqui. E com aquela pequena raiz de orgulho que persiste até nos melhores, pensa em poder ser ele útil a Jesus. Não útil como quer ser José, servindo o mais útil, fazendo-se mestre dele. Deus o perdoou pela boa intenção, mas tinha por acaso mestre e necessidade de ter mestres? Eu procurei fazê-lo ver à luz das profecias, mas ele se julgava mais douto do que eu e usava esse seu julgamento a seu modo. Eu te teria podido insistir em vencer, mas é aqui está a segunda observação que desejo que faças. Eu respeitei o sacerdote pela sua dignidade e não pelo seu saber. Uau! O sacerdote é geralmente sempre iluminado por Deus. Diz-se geralmente, porque ele deve ser um verdadeiro sacerdote. Não é a veste que consagra, é a alma. Para se julgar se alguém é verdadeiro sacerdote, é necessário julgar o que sai da sua alma. Como disse o meu Jesus, é da alma que saem as coisas que santificam ou contaminam. Aquelas coisas que informam todo o modo de agir de um indivíduo. Pois bem, quando alguém é um verdadeiro sacerdote, é geralmente inspirado por Deus. Quanto aos outros, é preciso que se tenha uma caridade sobrenatural e que se reze por eles. Mas meu filho te colocou a serviço desta redenção. E não digo mais nada. Se alegre ao sofrer para que aumentem os verdadeiros sacerdotes. E tu repousa na palavra de quem te guia. Crê e obedece o seu conselho. Observar, obedecer salva sempre. Ainda quando não é bom e perfeito o conselho que se recebe. Tu estás vendo? Nós obedecemos. E tudo correu bem. É verdade que Herodes se limitou a fazer exterminar os meninos de Belém e dos arredores. Mas Satanás não teria podido impedir e propagar estas ondas de rancor até bem mais longe. Persuadindo todos os poderosos da Palestina a igual delito para fazer suprimir o futuro rei dos judeus? Certamente teria podido. Teria acontecido nos primeiros tempos de Cristo quando a repetição dos prodígios havia despertado a atenção das multidões e os olhos dos poderosos. Como teríamos podido também se isso tivesse acontecido atravessar toda a Palestina para vir da longínquas Nazaré até o Egito? A terra hospitaleira aos hebreus perseguidos carregando um bebê recém-nascido e enquanto a perseguição se enfurecia foi muito mais fácil a fuga por Belém ainda que sendo uma fuga igualmente dolorosa. A obediência salva sempre Lembra-te disso O respeito ao sacerdote é sempre sinal de formação cristã Ai, foi Jesus que o disse Ai dos sacerdotes que perdem sua chama apostólica Mas ai também de quem acha que lhe é lícito desprezá-los Porque são eles que consagram e distribuem o pão verdadeiro que desce do céu Aquele contato os torna santos com o cálice consagrado Mesmo se não são santos Eles terão que responder a Deus por isso Vós considerai-os como tais Santos E não vos preocupeis com outras coisas Não sejais mais intransigentes do que o vosso Senhor Jesus O qual por ordem deles deixa o céu E desce para ser elevado por suas mãos Aprendei com Jesus Se eles são cegos, se são surtos Se tem a alma paralítica e o pensamento doente Se são leprosos por muitas culpas Em contraste com a sua missão Se são Lázaros em seu sepulcro Chamai a Jesus para que os cure e ressuscite Ore pelos sacerdotes Chamai-o com a vossa oração E com o vosso sofrimento Salvar uma alma é predestinar a própria alma ao céu Mas salvar uma alma sacerdotal É salvar um grande número de almas Porque todo sacerdote sacerdotal É santo De uma rede de que arrasta almas para Deus Salvar um sacerdote E sua alma, ou seja, santificá-lo Santificar de novo É criar uma mística rede Tudo que cair nessa rede É uma luz que se acrescenta A vossa eterna coroa Vá em paz Fiat